Eu sou o Luís Guilherme da Costa, tenho conhecimento de seres 170S Sports Carve de 1932, já há bastantes anos. Eu tenho uma história interessante, vou-lhe viver com um sede de anelos de homens e durante a sua vida entra na terra nos Estados Unidos para que eu vou chegar a Portugal através do ensinador, que já era um espagueto de nós, e acabei de cobrar o cabo há cerca de 15 anos, ao fim do ano, e que o restaurei completamente. Gosto muito deste cabo, gosto muito da marca, este cabo é uma versão muito especial, há pouco conhecemos, no mundo inteiro, o motor, ao menos fabricado cerca de 180 unidades, não sei quantos restam atualmente, hoje também não, e é um carro bastante interessante, porque sempre quis ter um carro anterior à guerra, é apenas o único carro que eu tenho anterior à guerra, mas é um carro muito especial, tem um anda bem, tem um bom torque, e é um carro muitíssimo agradável de produzir. E aí